Neste mundo, o destino da humanidade É ser controlada por alguma entidade ou lei superior É como se a mão de Deus pairasse sobre nós E ao menos uma coisa é verdade O homem não tem controle nem mesmo sobre a sua própria vontade O homem não tem controle nem mesmo sobre a sua própria vontade O reino de Midland e o Império Tudor travam uma guerra entre si por aproximadamente 100 anos Entre derrotas e vitórias para ambos os lados Exércitos de mercenários se tornam mais proeminentes nos campos de batalha Se houvesse uma batalha e um pagamento por ela Certamente um exército independente estaria lá Dentre tantas pessoas que caminharam por esses campos de guerra O homem levanta sua espada para proteger suas pequenas feridas que carreguem seu coração Esse homem usa a espada para morrer com um sorriso no seu rosto Mas em um dia distante, além dos seus sonhos Um dia distante, além de suas memórias Sua jornada começa quando ele vem ao mundo Ainda sem nome, Guts nasceu Do cadáver de sua mãe que foi enforcada e pendurada em uma árvore Onde ele foi deixado para morrer sozinho em um berço de solidão, lama e sangue Assim são as linhas do destino e da causalidade É impossível fugir dela Mas Guts, ainda bebê, contrariou isso Imaginem que o destino é a lua refletida em um lago E os humanos são como peixes nesse lago Por mais que se esforcem, os peixes nunca irão alcançar a lua Apenas contemplarão o seu reflexo sem poder alterá-lo Mas nesse mundo existem peixes que podem saltar acima do lago E criar ondulações, movimentos esses que interferem diretamente Em como o reflexo é reproduzido no lago Guts é uma dessas pessoas Um grupo de mercenários liderado por um homem chamado Gambino Acabou passando por esse local terrível E eles notaram a criança embaixo daquele cadáver putrefato Presumindo que o bebê também estivesse morto Eles continuaram seu caminho Porém, o bebê começou a chorar Para surpresa dos mercenários e de uma mulher chamada Shisoo Ainda muito abalado por ter perdido prematuramente seu bebê dias atrás Shisoo imediatamente foi em auxílio daquela criança jogada na lama Gambino acabou permitindo que a mulher guardasse Guts Para seu próprio consolo pessoal Apesar das circunstâncias do nascimento de Guts Serem consideradas ameaçadoras e sinais de má sorte Por todos os seus companheiros Tu nasceste de um cadáver e emergiste da lama Tu é aquele que principiou do fim És o mais próximo da morte E por isso mesmo possuis habilidades para dela escapar Resistas, desafios, enfrentes Essas são as únicas armas daquele que luta contra a morte Não te esqueças jamais Quando estiveres à beira do desespero Apenas os que se levantarem com espada e punho Mesmo que partida ao meio Se salvarão Três anos depois A mãe adotiva de Guts Contraiu a peste E morreu dolorosamente Enquanto Guts ainda criança Assistia tudo sem poder fazer nada Nem mesmo dar a Deus A única pessoa que o amou até ali Sob a tutela de Gambino Guts começou a aperfeiçoar a sua esgrima Aos seis anos de idade Acabou ingressando no bando de mercenários Três anos após isso Encarando o seu líder Como uma figura paterna Porém na noite seguinte ao primeiro conflito de Guts nos campos de batalha Ele encararia uma luta que causaria cicatrizes por toda a sua vida Um mercenário chamado Donovan o emboscou e o violou em sua tenda Revelando que comprou o menino por uma noite E esse valor foi pago ao próprio Gambino Aquele que Guts considerou seu pai Posteriormente cheio de raiva, ódio e fúria O jovem mercenário emboscou e confrontou Donovan O eliminando Recusando-se a acreditar nas declarações incitadas Sobre Gambino Feitas por Donovan na noite anterior Karma é uma deusa vingativa Com um senso de humor terrível E um dia nos campos de batalha Gambino perdeu sua perna Um mercenário que não luta Não é nada mais do que um aleijado Seu relacionamento com Guts começou a se deteriorar após isso Passando do abuso verbal ao físico Guts foi submetido a várias formas de degradação Antes que Gambino finalmente tentasse contra sua vida Perder sua amante Shisui e agora sua perna Começou a empurrar Gambino para a escuridão Em meio a bebedeiras e rancor As palavras de seus homens sobre o azar que aquela criança traria a eles Se materializaram Para Gambino, Guts era o motivo de seu infortúnio Gambino revelou então que realmente vendeu Guts a Donovan Expressando seu desgosto pela existência do garoto Chocado com essa revelação Guts revidou e matou o seu agressor A coisa mais próxima de um pai que ele já conhecera Morreu pelas suas mãos Consequentemente Guts acabou atacado pelos homens de Gambino Ele fugiu do acampamento com os agressores no seu encalço Chegando a um beco sem saída e acabou ferido e caindo Deu um penhasco Foi uma queda alta que se seguiu com o ataque de uma matilha de lobos Poderia ter terminado ali Sua vida, sua jornada, ele não se importava mais Guts fechou os olhos e apenas esperou pelos ataques dos lobos Mas inconscientemente Sua mão que nunca largou sua espada Mesmo na queda do penhasco Se moveu e matou um dos lobos Lágrimas brotaram e se misturaram ao sangue do jovem Um a um os lobos foram caindo Algo despertou dentro de Guts E não era mais a vontade da morte Era uma raiva incontrolável E essa raiva que controlava a sua espada em folha Muitos anos à frente de sua jornada Guts diria uma frase que descreve bem o que foi isso Estou acostumado a lutar para sobreviver Mas o que piora diariamente é a pressão para não morrer Eu não me lembro de já ter empunhado uma espada tão pesada Mas hoje e agora ele era apenas um garoto assustado e ferido As feridas no seu corpo poderiam se curar com o tempo Mas a do seu coração e a da sua alma não E Guts desabe inconsciente Ele acabou sendo descoberto e alistado como uma criança soldada Em outro grupo de mercenários que o encontrou desmaiado E algum tempo após isso Guts continuava fazendo a única coisa que aprendeu em sua vida Lutar E uma dessas batalhas em que ele estava como um mercenário Calhou do jovem estar ao lado dos perdedores na batalha Guts e seus companheiros mercenários foram capturados e levados para serem usados como escravos Jogado em uma cela fria e se alimentando de ratos que empesteavam o local O jovem mercenário se vê deslumbrado com uma pequena flor que nasceu naquele lugar de morte Ali ele viu pela primeira vez um espírito abandonado De uma flor solitária chamada Tite Que cuidou dele e lhe devolveu sua saúde Enquanto Guts se preparava para uma luta com o filho de seu captor Que queria usar Guts apenas como um boneco a ser morto Para que seu filho despertasse a coragem necessária para os campos de batalha Guts perdido em alucinações febris Não sabia se o espírito era real ou coisa de sua cabeça Mas a pequena Tite lhe dava calor E ele prometeu que a levaria para um campo florido Fora daqueles muros gelados da cela Porém no processo de cura de Guts A pequena Tite gastou todas as suas pétalas restantes E deixou de existir Grato por sua ajuda Guts decidiu levar os restos da pequena flor Para um vale de outras flores com ele Após a sua fuga E após derrotar o filho de seu captor Ocorre um assalto ao castelo por seu bando mercenário Guts perdido nas confusas memórias de sua juventude Não sabia dizer se Tite era um sonho ou realidade E escondido nas flores de primavera de outro dia Cumpriu sua promessa De colocar os restos da pequena flor em um vale de flores radiantes Nesse ponto Guts não tinha sonho ou ambição Mas isso iria mudar sua vida a partir dali Porque sonhos Todos os homens tem sonho Todo homem deseja perseguir seu sonho Mesmo que isso o torture O sonho dá sentido A vida do ser humano O grande problema É que todos se deixam levar Pela correnteza daquilo chamado destino Para no final acontecer o que? Desaparecer no mundo Desperdiçando todas as suas vidas Sem ao menos descobrirem O significado De suas existências Algum tempo após os eventos com o espírito da flor Durante o cerco de guarnição militar defendida pelo bando do Falcão Um grupo de mercenários que vinha ganhando destaque nos campos de batalha Guts se junta a briga ao lado De um bando de mercenários E acaba derrotando o líder inimigo chamado Bazuzo Diminuindo ali a moral do inimigo E permitindo a captura do forte Após receber seu pagamento Ele parte sem rumo Mas é atacado por membros do bando do Falcão Buscando reivindicar sua recompensa E vingança por conta de sua interferência Já que Guts tirou todo o brilho da vitória do bando Ele despacha facilmente a maioria deles Até ser confrontado pelo próprio líder do bando Um homem cheio de ambições Chamado Griffith O Falcão Branco Griffith tinha ao contrário de Guts Um sonho Ele queria ser rei Ele queria o seu próprio reino Griffith personifica o oposto de Guts Um é o branco O outro é o preto O Falcão rapidamente incapacita o Espadachim E o leva para o acampamento dos Falcões Acordando vários dias depois Guts recebe de Griffith a opção de se juntar ao bando do Falcão Embora ele prontamente se recuse Optando por desafiar Griffith em um duelo Ele estipula que O Falcão Branco pode reivindicá-lo No advento de derrotá-lo em combate Alimentando um grande interesse em Guts Griffith concorda com os termos E os dois se envolvem em uma batalha incrível Com o Falcão Branco derrotando o Espadachim E recrutando ele como membro oficial do bando do Falcão Em três anos Guts é promovido a capitão da cavalaria E por seus inúmeros destaques no campo de batalha O bando do Falcão é formalmente recrutado pela Coroa de Midland Em sua campanha secular contra Tudor Durante a tomada de uma fortaleza de Tudor Os Falcões se veem uma encruzilhada Quando cerca de 50 soldados de Guts São massacrados por um único inimigo Enterrado no interior da cidadela Boatos começam a correr entre os Falcões Que dentro desta fortaleza Estaria um lendário guerreiro imortal Farto desses boatos Guts se aventura na cidadela Onde se depara com o monstruoso Nosferatu Zod Inicialmente surpreso com a aura avassaladora De seu oponente Intimidado por evitar os golpes de Zod Guts acaba arriscando sua vida Em um único movimento E com isso dá um duro golpe no guerreiro No entanto isto apenas empolga mais Zod Depois de 300 anos Finalmente encontrou um homem capaz de machucá-lo Posteriormente Zod assume sua verdadeira forma Se tornando em uma gigantesca e aterradora criatura Zod era o verdadeiro demônio sem explicação Petrificado pela transformação de Zod Completamente congelado Sem entender nada Guts é espancado e quase esmagado pelo monstro Antes que os reforços de Griffith interfiram Quando Griffith vem ao auxílio de Guts Zod bloqueia o caminho da fuga dos dois falcões Forçando eles a executar um único movimento de pinça no monstro No qual os dois causam danos substanciais à besta Em retaliação Zod acaba golpeando Griffith E o arremessando em uma coluna E no momento que ele daria o golpe final no falcão branco Algo chamou a atenção de Zod Griffith portava um pingente peculiar Ao qual ele chamou de Berrelite Carmesim O ovo do rei Zod servira então para partir do local Mas não sem antes deixar um aviso a Guts Se você é alguém que esse homem considera como um verdadeiro amigo É bom que saiba No momento em que as ambições dele forem frustradas A morte virá buscar você Uma morte certa da qual jamais poderá escapar Após isso Nosferatus Zod parte do local E Guts olha para o céu Sem entender nada do que havia acontecido Posteriormente por todos os seus feitos O bando do falcão acaba sendo convidado A atuar como guarda pessoal do rei Em uma caçada anual para celebrar a corte Porém Griffith e seus homens acabam sendo chamados Do lugar do general Július Que comandava os Cavaleiros do Dragão Branco O exército de maior renome do reino de Midland O nome de Griffith era cada vez mais crescente na corte E isto se tornou uma fagulha de inveja entre os nobres No meio da caçada Griffith é atingido por uma flecha perdida Mas evita os ferimentos devido a flecha atingir o seu berrelite Numa noite depois Griffith descobriu que Július era o culpado Por trás da tentativa de assassinato E pede a Guts que mate o general em retaliação O espadachim invade a mansão de Július no escuro da noite E rapidamente elimina o seu alvo Quando a porta do quarto do general se abre Guts assumindo que fosse um guarda Brande sua espada em direção a essa pessoa Mas ele se enganou quando pensou que era um guarda E acaba matando o filho de Július Um garoto chamado Adonis Com os guardas alertados Guts perturbado sai do local e foge pelos esgotos de Windham Onde revive pesadelos com Gambino, Donovan e todos os monstros Que residem em seu passado e mente Ele segue a caminho do hall do castelo onde Griffith deveria estar E Guts flagra o Falcão Branco em uma conversa casual Com a princesa Charlotte, herdeira do trono Onde Griffith fala de sua interpretação de um verdadeiro amigo A princesa Charlotte Eles, os Falcões, são excelentes tropas Juntos enfrentamos a morte tantas vezes Eles são meus camaradas valiosos Dedicando-se ao sonho que eu persigo Mas, pra mim, um amigo é alguém que nunca dependeria do sonho do outro Alguém que não seria compelido por ninguém Mas determinaria e perseguiria sua própria razão de viver E se alguém atropelar esse sonho Ele se oporia a ele de corpo e alma O que eu acho que um amigo é É alguém que é meu igual Com a conclusão do monólogo de Griffith Guts deixa a cena irritado Com a implicação de que ele também, em última análise Nada mais era do que um trunfo para a realização do sonho de Griffith Ele nunca foi, de fato, considerado um amigo Apenas um degrau para a ascensão do Falcão O bando do Falcão, pouco depois Se propõe a combater os Cavaleiros da Baleia Azul de Tudor Durante o combate Casca, uma das comandantes do bando do Falcão Estava tendo dificuldades com o comandante inimigo Pois não se sentia bem naquele dia Uma febre a acometia Guts percebendo os problemas de sua companheira Corre em seu socorro Mas Casca desmaia e cai em um precipício Onde Guts mergulha sem pensar Para salvar a vida de sua amiga Quando a chuva finalmente cessa Casca acorda e imediatamente ataca a Guts Que havia despido tanto ela quanto ele Para aquecer o corpo gélido de Casca Perturbada por suas deficiências femininas Como soldado Atrapalharem suas ações Ela descontava essa raiva em Guts Guts pergunta por que ela se tornou uma mercenária Para a qual ele explica que a razão de sua idolatria e devoção ao Falcão Branco Como sua espada juramentada Era por Griffith ter salvo a sua vida Ela sempre estaria ao lado do Falcão A conversa deles é interrompida pelos movimentos da tropa de Tudor Perto de sua localização Percebendo que as forças inimigos logo se instalariam na área Eles decidem partir após o pôr do sol No meio de sua fuga os dois Falcões estão cercados por um enxame de tropas inimigas E Guts decide ficar para trás ganhando tempo assim para a fuga de Casca E dizendo para ela retornar ao seu mestre Casca relutante deixa Guts para trás E o espadachim entra em um duelo que marcaria a história Quando Casca consegue retornar com o bando do Falcão para ajudar Guts Se deparam com uma cena chocante Guts recostado em uma árvore semi morto Mas ainda agarrado a sua espada Ele foi capaz de derrotar todas as tropas de Tudor que estavam na floresta Matando sozinho cerca de 100 soldados Naquele dia ele ficou conhecido como Matador de 100 Homens No auge da glória do bando do Falcão Quando por fim eles são nomeados como nobres Deixando de ser um simples exército mercenário E entrando definitivamente para ser um exército real de Midland Guts toma uma das decisões mais difíceis de sua vida Ele deixaria o bando do Falcão Pois não queria seguir o sonho de Griffith Ele queria achar o seu próprio sonho Ele queria ser um em igual a Griffith O único homem que ele considerou um amigo na vida Os olhares das pessoas irão se fixar em alguém Cujos sentimentos são iguais às delas Para proteger a sua própria felicidade Para realizar seus próprios sonhos E apenas para sobreviver Será que haverá algum momento Onde alguém possa viver seu próprio sonho Sem causar uma ferida no coração de alguém? Griffith não aceitou essa partida O Falcão Branco ficou confuso pela primeira vez na sua vida Entre milhares de camaradas e 10 mil inimigos Só você Só você me fez esquecer o meu sonho Guts não podia ir embora E Griffith mais uma vez o desafia para um duelo E o vencedor deveria ceder ao desejo do outro Mas dessa vez Guts supera o Falcão E Griffith cai de joelhos na neve Sem olhar uma única vez para Guts Aquele que mesmo sem saber Também considerou um dia seu amigo Guts também não olhou para trás Seus olhos só olhavam para frente Para perseguir um sonho próprio E por fim Ser igual a Griffith A partida de Guts fez Griffith perceber muitas coisas Que ele não é invencível Que as pessoas podem simplesmente desafiá-lo Que ele não pode possuir pessoas Como ele pensa que pode? Ele não pode exercer sua vontade sobre todos ao seu redor Mas acima de tudo Guts o fez perceber que existia alguém lá fora Tão importante para ele Que seu sonho de ter o próprio reino Quase foi esquecido Perder seu soldado e amigo mais precioso Lança a mente de Griffith em um tumulto Ele sempre foi tão calmo e frio Não entendia porque a partida de Guts O abalou ao ponto de esquecer o que ele almejava Perdido na escuridão de sua mente Ele impulsivamente invade o quarto da princesa Charlotte E dorme com ela Capturado na manhã seguinte E preso por traição contra a casa real de Midland Griffith é condenado a um ano de tortura prolongada Pelo rei enfurecido de Midland E o bando do Falcão São consequentemente considerados inimigos do estado E se tornam foragidos Guts está em um acampamento improvisado Quando recebe a visita de uma entidade tão aterradora Que ele a confundiu com o próprio Nosferatu Zod Era um cavaleiro caveira montado em um corcel tão negro quanto a noite O cavaleiro veio deixar um aviso para Guts As engrenagens entraram em movimento Tudo começa agora e termina daqui a um ano No momento do eclipse Você e seus amigos estão caminhando cegamente rumo ao seu fim Uma tempestade de morte cairá dos céus para consumir vocês Mas você precisa se lembrar guerreiro Tu nasceste de um cadáver e emergiste da lama Tu é aquele que principiou o fim És o mais próximo da morte E por isso possuís a habilidade para dela escapar Resista as desafios e enfrentes Essas são as únicas armas daquele que luta contra a morte Não te esqueças jamais Quando estiveres na beira do desespero Apenas os que se levantarem com espada e punho Mesmo que partida ao meio Se salvarão O cavaleiro caveira parte na noite tão misterioso quanto a sua chegada Um ano depois Tendo recebido notícias das atividades continuadas de seus ex-companheiros Guts se reúne com Casca e os remanescentes do bando do Falcão Para então salvar Griffith Guts vinha compartilhando com Casca uma crescente paixão Sempre cercada de muita tensão entre ambos E após esse reencontro Eles por fim tiveram um breve romance Partindo então na sequência Para ajudar e resgatar Griffith Debaixo da torre do renascimento Onde ele era mantido preso e torturado Eles invadem o local com a ajuda da própria princesa Charlotte E o que encontram é uma das cenas mais tristes de sua vida O belo homem que um dia foi chamado de Falcão Branco Não era nada mais do que um trapo de pele e ossos Seus tendões foram cortados E ele nunca mais andaria ou usaria uma espada Sua língua foi arrancada E sua bela voz nunca mais ressoaria A única lembrança verdadeira do que já foi Griffith Era o seu elmo Que foi mantido em sua cabeça Durante todo o tempo em que foi torturado Na região da fronteira de Midland Os Falcões concordam com a gravidade dos ferimentos de Griffith E discutem sobre o seu futuro Porém Griffith escuta a conversa E percebendo que ele nunca mais seria o que foi um dia Reúne todas as suas forças Para comandar uma carruagem e foge da área Guts e os Falcões saem em sua busca Quando Griffith acaba batendo e destruindo sua carruagem É arremessado e aterrissa em um lago Onde acaba perfurado por um galho Enquanto seu sangue se mistura a água Griffith vê algo reluzir a sua frente Era o seu Berrelite Carmesim O ovo do rei Que lhe foi dado tantos anos antes Por uma velha vidente E ele havia perdido nas masmorras Enquanto estava preso e era torturado O Berrelite voltou a ele E ao tocar seu sangue A caricatura do que era o ovo Começa a se realinhar em um ovo de lamentação O Berrelite era a chave dimensional Dada àqueles destinados a se tornarem um deus Mas um preço devia ser pago E esse preço era o sangue Guts e os outros correm para o local Mas são levados para uma dimensão alternativa Quando por fim um eclipse tinge o horizonte Um pesadelo enrompe pelos olhos dos membros do bando do Falcão Numerosos demônios estão presentes para cumprimentá-los Dando-lhes as boas-vindas ao banquete O sacrifício devia começar Quatro entidades emergem aos céus Anjos para uns Demônios para outros Eles são os membros da mão de Deus Yubik, Slam, Conrad E aquele que parece ser o líder deles Void Revela o propósito daquele eclipse Em um ciclo de 216 anos Um eclipse como esse surge Para coloar um novo membro O quinto anjo devia nascer agora O Falcão das Trevas E esse escolhido era Griffith Criado pelas linhas do destino e da causalidade Moldado para ser aquele que traria a escuridão para o mundo Griffith jamais abandonaria seu sonho E oferece seus companheiros como sacrifícios Afim de se juntar às fileiras divinas Como foi predestinado pelo Deus do abismo A ideia do mal Griffith tendo avaliado suas opções como inválidas E reafirmando seu sonho e ambição Oferece todos os seus ex-camaradas como sacrifícios Desencaneando assim a marca do sacrifício Em cada um de seus antigos companheiros Uma marca que sangraria para sempre Quando na presença de apóstolos E o sinal foi dado Era a hora do banquete Um verdadeiro massacre ocorre Onde um a um os membros do bando do Falcão São devorados por monstros Griffith se envolve em um casulo E inicia sua transformação A escuridão absorve o meu pensamento A ausência invoca a demência A luz se esvanece Invoca o ti, meus pensamentos E terei o meu momento a sós Contigo, escuridão Guts luta incansavelmente contra os demônios vorazes Sedentos de sangue pelo impiedoso banquete de seus amigos E eventualmente acaba contido quando seu braço é mordido por um demônio Naquele ponto seus amigos já estavam todos mortos Pippin, Judô, Corcus, seus cavaleiros Não restava nada além de pedaços Casca é a única sobrevivente E está a poucos passos de Guts Desacordada e capturada por um demônio Que lentamente arranca suas roupas E se prepara para violar o corpo da guerreira Enquanto um Guts enfurecido Tenta se livrar para salvar a sua amada Mas algo pulsa O ar para O tempo congela E os olhares todos olham para um único lugar Ele nasceu O quinto rei abençoado Aquele que possui as asas da escuridão Fento O falcão voa e uma fração de segundo Cai na frente daquele que um dia foi seu único amigo Guts Seus apóstolos lhe entregam Casca E Fento começa a violar a jovem Sem nunca tirar o seu olhar De Guts Fento faz isso com Casca por várias razões Uma delas é a mesma razão Pela qual ele se jogou em sua carruagem Para reestabelecer o seu domínio Outra é machucar Guts Porque ele ainda o vê como a única coisa Que atrapalhou e estragou tudo Seu mundo ruiu quando ele partiu Mas há um fator sutil aqui Fento está tentando provar algo para si mesmo Ele está tentando se fazer acreditar Que passou do que costumava ser E está muito além da versão de si mesmo Que poderia ser desviado por coisas como amor e amizade Fento precisava saber Se ainda nutria algo de humano Guts entre um estado animalisco de furo E golpeia seu próprio braço Que estava preso na boca de um demônio Ao ponto de cortá-lo fora Mas mesmo depois de cortar seu braço E conseguir se libertar O lutador é imediatamente preso ao chão E forçado a testemunhar a violação Da mulher que ele ama Enquanto o demônio que prendia Lentamente perfura seu olho direito Esta foi a última visão Que Guts teve naquele olho O clímax dessa sequência é interrompida Quando o cavaleiro da caveira invade a dimensão Escapando dos ataques Que distorcem o espaço Lançados pelo próprio Fento E escapa da junção temporal Com os dois sacrifícios Ainda inconscientes e chocados Guts e Casca estavam salvos Tendo sido levado para a caverna de Godo Um armeiro que Guts conheceu Durante o ano em que viajou fora do bando do Falcão Ele acorda quatro dias depois Sem um braço e sem um olho Com o único que sobrou Teve a visão que traria mais feridas incuráveis Casca chocada com o que houve Entre um estado catatônico E agia como se fosse uma criança Sua mente se quebrou Ele foge para um vale enluarado Apenas para ser encontrado Por espectros demoníacos da noite Atraídos por sua marca do sacrifício Que sangrava Uma marca que sangraria Enquanto ele vivesse O cavaleiro caveiro aparece Ele diz que agora Ele vive no interstício do mundo físico Com o mundo astral Lar de criaturas fantásticas E o caminho para o abismo O lutador declara guerra e vingança Seus inimigos Eles pagariam por tudo E ao retornar A caverna de Godo Guts se depara com casca Cercada de espectros Enquanto ela dá a luz A um filho que um dia foi de Guts Mas a criança Foi contaminada Pela violação de Fento E nasceu Deformada Antes de desaparecer No mundo astral Ao nascer do sol Guts promete vingança Contra os apóstolos E a mão de Deus Godo prepara um braço mecânico Para ele E lhe entrega algo Grande demais Para ser chamado de espada A Dragon Slayer O ferreiro Godo Lhe deixa um último conselho O ódio É o lugar para onde vai o homem Que não é capaz De suportar A tristeza É impossível esquecer Aquela foi a última visão Do meu olho direito E para o ódio Era exatamente o lugar Que Guts mergulharia Armado com a Dragon Slayer Vestido com um conjunto De armadura e capa preta Guts embarca em uma guerra pessoal Contra seus inimigos jurados Nascia assim o espadachim negro A vingança é algo mais escuro Que uma mancha de sangue E a tristeza é uma adaga Que é afiada apenas Para furar seu coração Com o passar do tempo Ela se torna ainda mais afiada E tudo que resta É o poder da lâmina Seu coração se esvai Pelos golpes desferidos Resta o nada A raiva O ódio O escuro A besta interior Que aguarda o momento certo De apagar toda a luz Que lhe queima Um amigo não deveria só seguir O sonho do outro Um amigo deveria achar Sua própria razão de viver Guts achou a sua razão Seu sonho Vingança Mas mal sabia ele Que as feridas foram profundas demais E sua jornada seria tão escura Quanto o negrume de sua armadura Era só o começo Ele iria embarcar direto No abismo dos mundos E olhando sempre a frente Ele descobriria que Quando você olha muito tempo Para a escuridão A escuridão te olha de volta 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 Voices of the lost and the damned Return now and sing together again A escuridão te olha de volta 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 A escuridão te olha de volta